Fala nação Bruneiga, amigo torcedor, seja todos bem-vindo ao canal. Atenção, o goleiro Sidão quer jogar no Vitória. Será que seria uma boa contratação? Antes de continuar o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e também ativa as notificações que é muito importante. Não esquece de deixar seus comentários. Se puder, quiser claro, torne-se membro do canal para ter vantagens exclusivas do canal. Dito isso, bora para o vídeo. Então, voltando para seguir o vídeo, o goleiro Sidão, de 39 anos, ele quer jogar no Vitória. O goleiro está jogando atualmente no Concórdia de Santa Catarina. O goleiro se ofereceu para jogar no Vitória nas redes sociais e também começou a seguir o Vitória no Instagram. É um bom goleiro para a Série C, é um bom goleiro. Um goleiro interessante para a Série C. Acho que seria até um bom reserva ou, se não, até titular na Série C seria até bom. O goleiro experiente, de 39 anos, eu acho que tem nomes melhores no mercado. Por exemplo, eu preferia que o Vitória contratasse o goleiro de El Cavalieri, que também é um bom goleiro. Mas o Sidão também é um bom nome. O goleiro experiente, já passou por vários clubes. Teve uma passagem de altos e baixos no São Paulo. Ele passou para o Botafogo, o Vasco. Ele começou sua carreira, ele começou a se destacar mesmo. Sua carreira foi no Aldax de São Paulo, quando o Aldax chegou no final do Topalato Paulista. O goleiro experiente, 39 anos. Como eu disse, teve altos e baixos na sua carreira. No Botafogo ele foi bem, mas no São Paulo teve altos e baixos. Foi bastante criticado. Mas para a Série C eu acho que seria um bom nome o contrato de um ano para ajudar o Vitória a subir para a Série B. Depois ele encerraria a sua carreira de forma digna. É um bom goleiro, um bom nome. Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Deixa seu like também. E me segue no Instagram que está na descrição. Mas não tem nada concreto ainda que o Vitória está negociando. Mas o goleiro quer jogar no Vitória sim. Ele já mostrou interesse sim de jogar no Vitória. Só falta agora o Vitória negociar com ele. Qualquer coisa eu vou trazer aqui no canal, beleza? Por isso que é bom você ativar as notificações. Não esquece de deixar seu like. Forte abraço. Vamos, Leon.